Oi Fumazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô indo lá na casa da mãe agora pegar ela Eu vou levar ela em outra cidade pra poder comprar um presente do dia das mães pra ela Porque eu fiquei pensando assim, o que eu dou do presente do dia das mães pra mãe, né? E eu não sei o que eu dou, gente do céu, não consigo entender Só se eu for lá comprar mais dois pacotes de pé de galinha e levar pra mãe Porque a mãe adora pé de galinha, né? Então eu não sei o que eu dou O que a mãe gosta, na verdade, é de dinheiro, né? Mas dinheiro eu já dou dinheiro pra mãe todo mês E tá no dia de dar dinheiro Então eu falei assim, eu não vou dar dinheiro e falar Tá mãe, é do dia das mães Então eu vou pegar a mãe agora Levar em outra cidade Porque aqui na minha cidade tem pouca loja, né? Pra mãe escolher alguma coisa que ela queira Deus abençoe que a mãe pega uma coisa bem baratinha Porque, ó, mentira, gente Então, vou pegar a mãe lá e vou levar seis juntos, gente Você vai ver o que a mãe vai comprar do dia das mães pra ela E antes de eu levar os seis juntos, se inscreva, não é justo, né? Faça isso, se não for por mim Faça pela mãe, pelo menos vocês têm um pouco de dignidade Se você que não tá inscrito ainda, se inscreva aí É muito desaforço não se inscrever, fumbá Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeo no celular que vocês Aperta o sininho também, fumbá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Olha meu look, olha lá, que chique E vamos que vamos, fumbá Ó, a mãe já tá dando carro aqui junto comigo Ó, tamo levando a airfryer também pra arrumar O rapaz disse que arruma pra mim Então eu vou lá ver se arruma Só não vou filmando no cabinho pra vocês Porque ainda não testei o negócio de colocar a câmera aqui no carro Mas... Outra hora eu filmo você, mandando de carro Faz alguma coisa, mãe? A mãe tá indo pra Tacorituba Tacorituba no sítio um pouco A mãe quer passar na casa da Tia Elza também Pronto, acabamos de chegar aqui, gente Ó, a senhora vai querer ir? Eu não sei Eu não sei, a senhora escolhe, o que a senhora quer? Eu não sei, eu sei que tem que ver Eu não sei Eu tô trazendo a mãe Falei pra ela ir no lugar que ela queira escolher Vamos ir à loja Olha só ver o que a senhora quer Sei que a senhora quer roupa, perfume Né, a mãe tem que aproveitar e escolher Correr das lojas mais caras, mãe Levar a mãe, a mãe que escolhe nas lojas lá Vai ver as lojas que a senhora quer entrar A senhora entra e forçar as coisas Olha, a mãe vem batendo uma loja de imóveis, gente do céu Tudo bem, obrigado Olha que esfogou a coisa mais linda, mãe Olha o sofá Como que é o nome da senhora? Eita Dona Eva, prazer, meu nome é Henrique O que que a Dona Eva tá querendo dar uma olhadinha especial hoje? Não, não pode ficar tranquila, vou dar um zoom Vamos aproveitar, dia das mães agora Isso aqui, ganhar um presentão Eu sigo o celular feito no YouTube Ah, é? Ah, obrigado Legal, cara, assiste seus vídeos engraçados Obrigado O que que a Dona Eva tava pensando em dar uma olhadinha pra casa hoje, Dona Eva? Ele que quer dar um presente, mãe Vamos lá Mãe, eu nem sei o que eu quero Aí, ó Tá fuçando as lojas pra ver o que eu quero Tá fuçando, é, tá certa Vamos ver quanto que tá a airfryer ali? Que a minha quebrou? Aqui pra ver, só que eu não arrumar, já sabe Mas o meu preço de uma Ah, e aqui Aí, mãe, uma Uma sonata? Ai, senhor Mas nem existe disco mais? Ai, pra vocês que são da época da Inesita Barroso Tinha um carreiro pardinho, ó Uma sonata, gente do céu Eles deviam vender disco aqui também, né? Que não adianta vender o negócio Não tem com quem tocar A agulhinha tá dentro da capinha aqui Aquela teve essa capinha aqui Tem uma agulha Ah, é? Ó, gente do céu As airfryes bonitas Uma vai linda com a outra Limpa Essa que é a mais importante Porque a minha já tá juntando o grosseiro Graças a Deus a mãe já tem a casa amobiliada Ali não viu nada aqui Que ela queira Eu não sabia dessa história do quilo de carne, mãe? É, eu fui comprar carne num açougue Ela pegou e deu um quilo de carne pra mim A mãe não contou certo, às vezes A mãe falou que quando eu nasci Ela foi lá no açougue da mulher E a mulher deu um quilo de carne pra mãe A mulher acabou de encontrar a mãe que na esquina Abraçou a mulher E agradeceu pelo quilo de carne Não, mãe, sempre eu não falo paternista Tá vendo? Meu nascimento custou um quilo de carne Mas era carne de boi? De boi Ela era carne de boi ainda Carne de boi tá caro Hã? Carne de boi tá caro Então, quanto tá o quilo de carne de boi agora? Uns 40 reais? Eu tô valendo um quilo de carne Oi, tudo bem? Tudo bom Olha a mãe, vereadora Pura vereadora Para de canto em canto conversar com a turma Essa aqui é grandona Tudo que você vai precisar, você vai achar aqui Ai, chinelo branquinho No meu pé não dura dois dias, branco Fica tudo encardido A gente tem que comprar um chinelo desse Um líder que boa Pra poder tá passando Acho que é da Coca-Cola, gente Que chique Deve ser caro Deve ter comprado a da Tubaína Que é mais barato Não tem de pinga, não? Hã? Não tem de pinga, não? Imagina Olha esse, que bonito também Onde que tá o chinelo? 6,99 6? Tá barato, né? 6 o quê? 6,99? Por chinelo Não deve ser Coca-Cola, não Deve ser aquela Itucola Conquiscola Xerecola Essas coisas Tá barato mesmo? Tá barato mesmo Ah não, mãe Não é esse preço, não Nós ouvimos a letra miúda aqui É 10 vezes de 6,99 Ah, mas aí mesmo assim Tá bom no preço Tá bom no preço Tá quanto? Tá 6 70 reais um par de chinelo desse? Isso aqui você pode caixar Você pode cortar aqui Entupir o buraco do ralo Desvira pra salvar a mãe Dá pra educa a fio A mãe educou na chinela, mãe? Chinelo na vara Hã? Chinelo na vara, velho Credo Olha que jogo de panela bonito Dessa tampa que eu comprei no Servil Uma eu comprei outra Não serviu na sua? Não Mas a sua tem buraquinho na tampa? Tem buraquinho na tampa Essa aqui não tem, né? Isso aí não tem Olha daquela forma que vocês deram pra mim, ó Que não gruda silicone Essa aqui que não gruda? Não gruda, mãe Pode fazer bolo à vontade que não gruda Não gruda e não queima Não gruda e não queima E é silicone puro A hora que você enjoar Você pode derreter e pôr no peito A gente sabe bem peitudo de silicone, mãe Que nem uma dame Olha essa assadeira bonita também De picar as coisas Bastante as coisas aqui É, tem de tudo aqui Olha que bonito, mãe Essas coisas Bonito em casa de rico Junto da varejeira, né? Lá em casa como fazer uma mesa dessa aqui É dois dias pra estar tudo pintadinho De bosta de mosquito Depois não tem que ir na cadela Que tem que limpar aqui ainda Tô gostando desse daí? É pra caminhada, tem que ser essa cor, né? Aham É pra caminhada, ainda mais lá que é terra, né, mãe? Deixa eu ver, levinho Nossa, dá pra sentir o peso do tênis? Não dá que nem gato pra rua Sem fazer barulho Ah, pé de anjo assim Com essa marca da Havaiana aí Aham Eu não sei Coloca os dois, mãe, ande pra ver Pode andar assim Só tem que ver Às vezes no pé fica bom Olha que só anda Já gruda no calo Não, ela foi pegar outra meia A moça trouxe uma meia só O que que a senhora queria? Um tapete pra você andar? A senhora não é modelo? Como que é? Fala ela Vai que eu viro modelo aqui da loja Olha, diz que é um tapete pra andar ainda Diz que Ela vai colocar o pé de cada meio Fica igual a punk A levada da breca Ande, vai ver se ela se ia confortar Vá até lá e volta Aí a senhora vai experimentar o outro A senhora não podia ter tirado a meia Tem que pôr de volta Olha, essa meia branca Parece um quadro de café Hã? Eu pego a chulé Uma hora dessa Qual a senhora gostou mais do rosa Ou do preto, mãe? Não, preto nem experimentei ainda Mas esse aqui pra caminhar É confortável Aí a mãe veste o tênis Tudo coxado Tudo dobrado pra dentro Já estraga o tênis aqui Tem que levar o tênis Querendo ou não Qual que ficou melhor? Esse ou o outro? Esse? Não tá apertado, mãe? Não Esse é 35 É Agora a senhora tem que ver qual cor Que a senhora gosta Se é o preto ou o rosa Então, mas a senhora tem que ver Se a senhora gosta dessa cor Ou da outra cor Não, vai pra caminhar Eu sei que é importante, mãe Mas os dois é de caminhar A senhora tem que ver qual que a senhora gosta da cor Ah, a senhora gostou mais desse Então tá bom Não, mãe Não pode pôr sem meia A moça já trouxe a meia pra mãe Pois a mãe enfiou o tênis sem meia Tirou, mãe E nem esqueceu Qual que ficou melhor? Tem que pôr a meia, mãe Mas a senhora decidiu Vai levar eles, já? Mas qual que ficou melhor? A senhora quer levar pra tia Elza? A tia Elza o carro também com a senhora? Tô leve, então Olha, a mãe mandou separar o tênis Depois nunca mais volta É, se a mãe não voltar Não tem nada a ver Manda separar A mãe não sabe se você vai voltar A mãe quer achar o tênis de caminhada Ele não achou do gosto dela Aqui às vezes tem, mãe Ela tá cheia de tênis aqui Cheia de calçado Não? Mas se não gostou, tá bom Não gostou, não gostou Obrigado, moça A mãe só bateu os olhos O tênis já injuriou Não quis nem ver mais A sola tava dura? Tava que nem uma pedra? Hã? A sola tava que nem uma pedra Que dura A mãe bateu Coloca o pé no sapato Se ela não gosta Ela olha pra cara da vendedora E faz cara de bosta A vendedora não sabe o que faz com a mãe Se eu não gosto Eu sou obrigado de pegar Ela olha pro vendedor E faz assim, ó A mãe achou outra loja ali Vou ver Eu tô achando que a senhora vai levar aquele Ele me mandou guardar E a hora que chegar lá já venderam Daí a senhora vai aprender Olha lá fazendo cara feia, já Tá apertado? Hã? Tá larga, né? Ai, parece um coador de café Também o tanto de jeito que pôs a meia Essa coceira que a senhora tá no pé E vai passar tudo pra meio Ou é a meia que passa a coceira pra senhora A mãe vai empurrando Nem que quebra o tendo Dobre tudo pro meio Ó, a mãe comprou esse daqui Pra tia Elza E agora eu vou pegar o carro Vamos lá perto da loja Que ela mandou guardar Quero ver se guardaram mesmo Chega lá, já venderam pra outro, né? Era o único que tinha Do número do pé da mãe A mãe calça quanto? Trinta e sete? Trinta e seis Era o único Só que no pé da mãe Deu certo trinta e cinco O pé da mãe é pé de criança Então daqui a pouco ela vai ver Se ela vai comprar o da tia Elza Daí ela vai estar vendida já É? Aqui, ó A turma vai querer ver qual que é Olha lá, ó Tá dado pra esse dia das mães Diz que tá com dó de usar agora Ganhou um tênis Como que é, tia? Falou Dessa vez não ganhei pé de frango Ganhei um tênis Que chique Que chique Obrigada Meu primeiro foi o pé do frango Tipo o tênis, né? Vai indo É Veio o pé de frango Agora veio o tênis Nossa Quando eu vou dar o cachecol Primeiro é o pescoço do frango Pra no dia entrar o cachecol E esse foi o vídeo de hoje Então, gente Eu levei lá a mãe Pra comprar as coisas Falei pra mãe escolher Alguma coisa Que ela queria Que ela tava com muita vontade Não sei Eu não imaginei O que que a mãe escolher Mas ela queria um tênis De caminhada, né? Mas eu falei pra ela Vá lá E pegue um tênis de caminhada Desses um Que de caminhar Mesmo assim, né? Então ela foi lá E escolheu esse Ela ficou feliz Porque ela queria E daí ela quis também Dar um presente pra tia Elsa Tia Elsa ficou louca de feliz Com o tênis dela também E eu preciso agradecer Eu sei, gente do céu Porque Eu posso comprar o tênis Lá pra mãe Graças a esse serviço Da internet aqui, né? Existe esse serviço Graças a vocês Que assistem eu Eu gravei bem pouquinho Mesmo porque Não tinha muito o que gravar Eu tava cansado Levei a mãe pra baixo Pra cima lá Mas eu espero que vocês Tenham gostado Um pouquinho que eu mostrei Porque quando eu gravo As coisas assim Eu faço de coração Vocês sabem, né? E aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Vocês podem dar uma olhada Feliz dia das mães Pra todas as mães Que estiver assistindo O vídeo aí Considero vocês Com um beijo no coração De verdade Que eu gosto muito De ter vocês aqui comigo Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Gente do céu Que eu adoro saber Que vocês estão sorrindo Tá bom? Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau